E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Fizemos agora o teste de células Live PO4 da Kingbo e da Litocala, lado a lado. Células de 105 amperes hora nominal, uma célula comprada por R$ 233,00 com frete grátis na promoção e outra com um valor total de R$ 476,00. Qual célula teve o melhor desempenho? Qual valeu mais a pena? Qual entregou o que prometeu? O teste agora na bancada, lado a lado, para você aqui no canal. Vamos responder e mostrar todos os resultados agora. Mas antes de peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e passar o salve lá com a galera. E gostando aí das aulas e dos testes aqui do canal, taca o like, taca, taca, taca o like e vamos direto hoje para a bancada. Vejam pessoal, chegou a hora da verdade. Células de 105 amperes hora da Litocala versus células de 105 da Kingbo. Lembrando que a gente já fez teste aqui no canal da Kingbo. Célula de 105 deu em média mais de 110, 111 amperes hora de capacidade real contra 105 anunciada. Essa é a L3C da Kingbo e essa é a Litocala de 105 amperes hora da Litocala. Vamos ver qual a capacidade real. Antes vamos fazer alguns testes aqui, antes de colocar no testador, de resistência interna. Observe aqui o terminal que a Litocala enviou. É esse terminal aqui de conexão entre as baterias. Aqui a da Kingbo. Praticamente de tamanho, espessura, é a mesma coisa. Vejam aqui, um lado a lado da outra. Mudou um pouquinho a tonalidade aí do envolvimento do plástico. Aqui também desse de baixo, mas o encapsulamento dela parece ser o mesmo. Vejam os códigos de barra Litocala, código de barra Kingbo e os parafusos do terminal. Não parece assim. A parte de estrutura externa tem muita diferença. Vamos agora ver se a gente consegue aferir aqui a resistência interna das baterias. Vamos aqui começar, tentar posicionar aqui para vocês verificarem. Vamos lá, tentar pegar aqui a resistência interna da bateria Litocala, 0.38 mAh, 3.5 volts. Lembrando que eu carreguei até 3.65 mAh. A Litocala já está com 3.5 mAh, 0.37 mAh no teste. Vamos ver a Kingbo, também foi carregada até 3.65 mAh. Pronto, agora encostou direitinho, 0.34 mAh, 3.57 mAh. A resistência interna está praticamente a mesma, com a tensão maior a Kingbo segurando aí após a carga, 3.57 mAh. Agora vamos para o teste de descarga. Já montado aqui pessoal, para a gente fazer o teste de descarga, vejam aqui a célula Litocala, 3.2 volts, conectada aí em nosso aparelhinho da Tosh, que faz aí a medição da descarga. A gente programou para o máximo dele, que é 30 amperes de descarga. Aqui a tensão que está a bateria segundo a Tosh, 3.5 volts. E vamos descarregar até a tensão de corte de 2.5 volts. O aparelho descarrega até 30, mas em média mesmo real, ele quando a gente dá ok aqui, acho que ele vai cair para uns 25 amperes hora. E vamos ver agora, tirar todas as dúvidas da capacidade real dessa célula que a gente comprou de R$ 233. Comprei duas dessas. Independente da capacidade, eu me arrependi de não ter comprado quatro, para formar um banco só delas. Porque a intenção era pegar duas dessas, testar e ver a capacidade real e fazer um banco 4S com duas da Kimbo que eu já tinha. Mas, dependendo da capacidade aqui, vai ficar inviável misturar as baterias. Se a diferença for grande, eu vou ter que conseguir mais duas dessas para formar um banco 4S com as mesmas características. Mas, ainda assim, farei o teste, depois associando elas, colocando a BMS, para vocês verem como é que se comporta um PEC com células aí diferentes. Vamos lá, dar o ok aqui. Começamos aí a descarga de 25.7 amperes hora, apesar do aparelho estar programado para 30, a limitação aí de 25.7 do próprio aparelho. Então, vamos acompanhando agora o teste da briga entre a célula da Litocala vezes a célula da Kimbo de 105 amperes hora. Vamos dar uma verificada, pessoal, como é que está aqui a situação do teste. 2 horas e 35 minutos de teste. Estamos com 63 amperes. Chegando aí 63,5. Tensão da célula ainda 3,2 volts. Vamos aguardar aí mais um pouco e ver a capacidade real da Litocala, célula de 3,2 volts por 105 amperes. E vamos aguardar aí a capacidade real dessa célula que a gente pagou, R$ 233,00. Acompanhar mais um pedaço aqui o nosso teste da célula Litocala 105 amperes hora, 3,2 volts. Chegamos aí a 3 horas e 24 minutos de teste. Estamos com 83 amperes hora de capacidade com tensão de 3,18 volts. Vamos aguardar aí o desfecho desse teste. Chegando aí próximo do final. Vamos ver agora o resultado final, pessoal, do teste da célula de 3,2 volts, 105 amperes nominal da Litocala. Vamos ver qual foi o resultado. Após 4 horas, 11 minutos e 9 segundos, chegamos a 101 amperes hora, abaixo aí do anunciado, pelo que eles anunciaram de 105, mas não tanto decepcionante quanto a gente esperava aí para uma célula que pagamos R$ 233,00 na promoção. Lógico, o correto é sempre anunciar com a capacidade real, mas a gente já viu que em algumas células da Litocala sempre é um pouquinho a menos do anunciado. As de 30 amperes dando 27 e as de 105 dando 101 amperes. E aí cabe a cada um dos amigos julgarem se compensa ou não essa célula. A da Kingball a gente já testou aqui no canal. De 105 nominal ela passa dos 110, 112 amperes hora aí, conforme prometido pela própria Kingball. A gente não sabe se essa baixa capacidade é fruto de tempo, de armazenamento ou de algum uso, mas que a capacidade real é 101 amperes hora. E hoje se tivesse essa promoção de R$ 233,00 eu compraria mais para formar esse banco aqui. Ainda vou analisar, que hoje acho que está um valorzinho a mais, mas ainda vou analisar se eu compro mais duas para completar esse pack 4S aí, 12.8 volts, 100 amperes hora da Litocala. Vou aproveitar agora e fazer um teste rápido. Vamos colocar para descarregar a da Kingball no mesmo padrão aqui que a gente fez. E no corte rápido a gente vê o início e já o final da descarga dessa célula da Kingball depois de um tempo aí que a gente já comprou. Vamos agora fazer a descarga rápida da célula da Kingball de 105, que eles prometem aí chegar a 108, 110, vamos lá. A descarga vai ser até 2.5 volts e no mesmo parâmetro aí da outra bateria da Litocala. Vamos dar o OK e começar aqui. Descarregando a 25 amperes hora, vamos ver aí qual vai ser o resultado da Kingball. E no finalzinho eu mostro quanto eu paguei nessa célula aqui da Kingball. Estamos aí chegando próximo do final do teste, 4 horas e 8 minutos, já chegamos ao 100 amperes hora da bateria Lifepel 4i da Kingball. Essa célula. Vamos ver a capacidade total dessa célula para a gente finalizar o nosso teste comparativo. Teste finalizado com a célula da Kingball, pessoal. E dentro do esperado, 109 amperes hora, anunciado 105, a Kingball sempre coloca baterias, células com capacidade maior do que o anunciado. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho aí de qual célula compensou mais. Veja, se for observar o preço, 233, se não fosse a taxa do amor de 59,9 reais, que elevou para 293 reais, essa sairia quase a metade do preço dessa daqui. Só que a gente tem uma célula da Kingball nova, entregando mais do que a capacidade nominal, provavelmente aqui com zero ciclos, aí um ou dois ciclos de vida utilizada, os que eles fizeram de teste lá e enviaram para a gente, mas o que a gente fez do canal. E essa aqui com 4 amperes hora a menos do que a capacidade nominal. É pouco? É. De 105 a 101. Vale a pena pelo preço? Também vale, mas você não sabe quantos ciclos foram utilizados para já ter essa redução. Por um exemplo, você pode passar um ano utilizando essa aqui, descarregando todos os dias, 365 ciclos, e ainda no final do ano ainda ter 105 amperes. Essa já não tem. A gente já fez aqui o teste no canal de células da Kingball, próximo de um ano, e que estão mantendo aí sua capacidade nominal anunciada com uma perda muito pequena. Então tem que analisar não só o preço. Para quem tem aí um dinheiro curto, pegar uma promoção dessa, você compra 4 células a R$233,00, chegando aí às 4, a R$900,00, você consegue montar um banco de bateria Live PO4 por um preço bom? Talvez vala a pena. Agora, você com a disponibilidade maior, querendo investir em qualidade, em longevidade, em garantia de célula, aí você pode pegar uma célula que oferece uma capacidade maior. Eu, como pego para testar, como eu disse, comprei duas, se tiver outra promoção dessa, ou até não tendo pelo preço atual, vou pegar mais duas para complementar, mas no dia a dia a gente precisa de segurança. Então, vocês decidam. Eu não vou dar palavra final em nada. Só trouxe aqui o teste, as capacidades e o que é importante aí analisar. Não só preço, mas a utilização. Tem sinal de uso? Não, visualmente não. Mas, só Deus para saber o que fizeram com essas baterias antes delas estarem aqui na nossa mão. O teste mostrou capacidade além do prometido, capacidade um pouco menor do que o prometido. E aí, cabe a cada um decidir na hora de investir seu suado dinheirinho. Chegou, chegou, meu povo. Momento do salve. Vamos ver aí quem foi o 6 primeiro que ganharam o salve. Tem mais, é um super salve. E vou dar uma dicazinha. Vou fazer um vídeo novo, em breve, sobre o assunto. Que é a atenção correta para sair do seu banco de bateria Live P4 e ir para a concessionária ou desligar o sistema. Eu já fiz esse vídeo em agosto do ano passado com análise gráfica que mostra certinho o ponto mais saudável para você fazer essa mudança. Não foi achismo, não foi lanche, não foi café, não foi nada que me disse isso. Foi o gráfico. É que nem analisar o coração lá, com o gráficozinho médico olhando o exame e mostrando ali como fazer. Não tem dedução de nada. Tá lá, vai estar no final desse vídeo aí para você assistir. Era um teste de capacidade da bateria, onde no final eu mostrei no gráfico a atenção correta, mas depois eu vou fazer outro vídeo completo. Porque tem muita informação aí desencontrada e é bom esclarecer e reforçar sobre isso. Mas vamos ver agora. Um grande salve ao nosso amigo Ronaldo Couto, lá de Curitiba, no Paraná. Nosso amigo Alberto Bezerra, Caruaru, Pernambuco. Nosso amigo Antônio Marcos, de Goiânia, Goiás. Nosso amigo Franco Winkler, Alvorada, Rio Grande do Sul. Luiz Henrique, Via Mão, Rio Grande do Sul. Francisco das Chagas, Manaus, Amazona. Nosso amigo Jorge Marcelo, lá de Terezinha, no Piauí. E nosso amigo Mário, de Niajá, de Macaé, região de Santa, no Rio de Janeiro. Grande abraço a todos no pé desse vídeo e no final. Informação, viu?